Pessoal, vamos falar da briga entre a Carla Zambelli e o João Dória lá num evento lá em São Paulo, o maior bate-boca e coisa e tal. Um manterrupting do Dória, né? Foi um manterrupting aquilo, né? Mas, enfim, essa notícia foi sugerida pelo príncipe dos saia jeans. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva por aqui. Pois bem, olha que curioso, né? Olha, teve lá uma inauguração de um conjunto habitacional lá em São Paulo. O conjunto habitacional tinha financiamento do governo federal e do governo estadual. Olha que coisa curiosa, né? Sempre acho uma hipocrisia, só fazendo um parênteses rápido aqui antes de entrar no assunto. Uma hipocrisia do caramba, esse negócio do político, né? Ele rouba o seu dinheiro via imposto, aí depois ele dá pra você e vai lá não se apresentar. Olha, eu estou dando pra você um conjunto habitacional. Peraí, não está dando nada. Você roubou muito mais do que o valor desse conjunto, de todo mundo, da sociedade como um todo, através de impostos. Imposto é roubo. Isso é um absurdo. Se deixasse esse dinheiro na sociedade, a sociedade naturalmente faria esses conjuntos habitacionais muito melhores, muito mais eficientemente, de forma muito mais distribuída, de forma muito mais otimizada. O fato de eles terem pego o dinheiro da sociedade, prejudicando a capacidade econômica da própria sociedade de produzir os bens que ela precisa de trocar livremente entre si. E depois pegou isso, né? Gastou com um monte de porcaria que não precisava. E aí fez um conjunto que não se sabe se é o conjunto que seja necessário mesmo. Porque quando a coisa está no mercado, o mercado garante que o que está sendo produzido é o que é demandado pelas pessoas. Porque se não for, a empresa quebra. Então, o mercado tem o incentivo correto de produzir o que é demandado. Quando o governo tira o dinheiro do mercado, roubando impostos, e aí faz um conjunto desse, ele está piorando a eficiência econômica toda. Isso é uma desgraça que não ajuda ninguém, absolutamente ninguém. E, no entanto, vai os caras lá, os parasitas, tudo lá, para fazer essa inauguração, coisa e tal. Ainda falam, não, recursos do governo federal e estadual. Não tem recurso de governo federal e estadual, porcaria nenhuma. É tudo dinheiro roubado dos impostos. Os impostos são um roubo. O pessoal roubou esse dinheiro dos impostos e agora está fazendo alguma coisa com isso daí. É um absurdo esse troço. Mas, enfim, política é isso daí. Política é a arte do cara do parasita que rouba você, depois te dá de volta uma parte do que ele roubou, e ainda quer que você agradeça a ele, porque ele que está te dando aquilo. Enfim. Mas aí estava na inauguração lá, e a Carla Zambelli, evidentemente, estava falando a favor do Bolsonaro, e o Dória se descontrolou. Começou a gritar lá atrás, ficou inconformado. E eu tenho uma explicação muito clara para isso. Eu já falei para vocês. É a questão emocional. O que está pegando esse pessoal é a emoção. Vamos dar uma olhada como é que foi o trecho aqui, e eu comento, e eu continuo comentando depois. Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Governador não fez toque de recolher e também não fez toque de recolher e 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 não fez E para os senhores, eu prefiro ter que engaixar a bota dos militares, como o meu marido, por exemplo, é militar, engaixo com muito orgulho a bota dele para ele poder ir trabalhar e fazer a segurança das pessoas as quais ele faz todos os dias, do que ficar no discurso. É, pois é. Você vê que claramente a questão emocional... A claque estava do lado do PSDB. Lógico, em São Paulo isso é normal, né? Claque PSDBista. Agora, o descontrole ali foi do Dória. Você vê que a Carla Zambelli ficou perfeitamente calma, respondeu a ele, coisa e tal, sem alterar a voz, sem levantar a voz, sem nada. E o Dória estava no desespero lá. E por que esse pessoal está no desespero? Eu já falei para vocês, porque eles sabem que o argumento deles é ruim. Eles não têm argumento. Eles só podem apelar para a emoção. Tudo que restou a eles é isso. Essa questão de, ah, não, genocida, destruiu vidas. Como? Onde? Onde é que você está vendo isso? Repara os países que estão, que fecharam, que abriram. A Argentina, que está seguindo o modelo Dória de fazer as coisas, de lockdown de tudo, tem a maior taxa de morte por milhão de habitantes do mundo. Tinha, pelo menos até um pouco tempo atrás, isso está mudando. O tempo todo está mudando. O fato é que o ponto é esse. A gente já falou em outros vídeos, eu não posso ficar falando aqui no YouTube sobre se lockdown é eficiente ou não. Mas vocês sabem que não faz diferença. Está tudo aí. O pessoal que fez lockdown mais restritivo, menos restritivo, nada resolve. Nada adianta nesse sentido. Então, no final das contas, essa palavra genocida, dizer que matou gente, que destruiu vidas, cai com uma mera comparação com outros países. Sim, a doença é muito triste. Matou muita gente em muitos lugares. Então, no final das contas, é triste isso. Ninguém está dizendo que, ah, não, não tem doença, não tem nada. O que a gente diz é que realmente, será que esse troço realmente ajudou alguma coisa? E o que estamos percebendo é justamente isso. O que eu estou falando para vocês. À medida que essa doença passar, à medida que o medo na cabeça das pessoas diminuir, a gente vai ver o pessoal olhando com muito mais critério, com muito mais objetividade nisso daí. E quando você olha de forma objetiva, esse tipo de discurso que é puramente emocional, que não tem nenhuma base na realidade, acaba caindo por terra. É lógico, o pessoal que vestiu a camisa dos pandemínios lá, esse pessoal não vai mudar de ideia nunca. Isso daí, a dissonância cognitiva garante que eles agora, daqui para frente, vão para todos sempre enxergar esse ponto de vista deles. Dissonância cognitiva, vocês sabem, é um instrumento forte, humano. Então, a pessoa, ela imbicou nesse caminho errado, principalmente num caminho emocional, tá? Quando a decisão é emocional. Eu já falei isso num vídeo até sobre por que ninguém muda de time de futebol. Um vídeo que eu fiz lá no Ancapsu Clássico, é bem legal. E justamente é o que eu falo. Quanto mais emocional é a decisão e menos lógica, mais difícil é você mudar a ideia de uma pessoa. Se uma pessoa toma uma decisão puramente pela lógica, baseada em evidências econômicas e coisa e tal, basta você mostrar que a lógica está diferente e ela muda de ideia, não tem problema. Lá no vídeo eu comparei, por exemplo, comprar celular. Eu gosto de tal marca de celular. Aí um amigo chegou ali e falou, não, mas não, mas tem essa outra marca de celular aqui que é legal, tem não sei o que lá, não sei o que lá. É, realmente, é melhor. Deixei de gostar daquela marca, passei a gostar da outra marca. Pronto. Não tem essa. Porque a decisão não é emocional, é uma decisão lógica, é uma decisão com argumentos. Você muda de ideia é muito fácil. Quando a coisa é emocional, aí é difícil, aí é realmente uma situação que você não muda de jeito nenhum. É o caso clássico de time de futebol. Por que ninguém muda de time de futebol, né? Então, se você parar pra pensar, tirando o Vasco da gama, que tem ótimos argumentos pra ser vascaíno, os outros times todos, é tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Muda a cor da camisa, muda o logo, muda não sei o que lá, não muda nada. Então as pessoas não mudam de time de futebol justamente por conta disso. É uma decisão puramente emocional, não tem nada a ver com lógica, com argumentos, com coisas específicas, né? Mas o que fica claro nesse tipo de demonstração do Dória é justamente isso. O quão tomado pelo lado emocional está esse lado aí, as pessoas que estão pensando dessa forma. E embora tenha, sim, uma grande quantidade de pessoas que está com essa mentalidade, que está realmente dominada pelo medo, e essas pessoas, como eu falei pra vocês, elas não vão mudar. Essas pessoas já estão marcadas por isso, elas vão colocar na cabeça delas e vão... Não importa quantas evidências vocês passem pra elas, isso não vai mudar a cabeça delas. Mas existe uma grande quantidade de pessoas que está aí seguindo o dia a dia e coisa e tal, está fazendo o que tem que ser feito e coisa e tal. Não está nesse clima de pavor absoluto, mas também não está totalmente tranquilo, não está nem de um lado nem do outro. E no final das contas, quando essa coisa toda for para o lado, quando o medo acabar, ou seja, quando essa doença passar, e eu acredito que eles não consigam levar isso mais à frente por muito mais tempo, certamente vai ter uma terceira onda, eu já falei pra vocês, eles já estão planejando isso daí, vai ter agora no inverno, no inverno sempre tem essa coisa assim mais frio, então tem uma tendência maior de ter esse tipo de coisa, já estão falando, botando medo no pessoal aí da variante indiana e coisa e tal, então vai ter a terceira onda, mas eu não acredito que eles consigam levar isso muito mais pra frente com essa doença, e chegando ano que vem, que é o ano da eleição, com a cabeça um pouco mais fria, eu tenho certeza que esse pessoal arrumou um problema pra eles, tá? Essa linha de argumentação que eles estão tendo é uma linha de argumentação muito ruim, não tem substância. Eu tenho certeza que eles já devem ter algum planejamento pra outros argumentos ano que vem, outras ideias, área ambiental, caçar alguma coisa em termos de corrupção, não sei. Mas o fato é que este argumento do pessoal, você pode ver, é puramente emocional. Realmente é triste ver isso, dá pra perceber pelo descontrole do Dória, na situação, gritando lá, coisa e tal, no meio da situação, a Carla Zambelli absolutamente calma, respondendo, olha só, o senhor tá me interrompendo, coisa e tal. Tá, né? Ele tava falando. Enfim. É aquele negócio também, né? Tudo político ali, né? O bonito mesmo, se ele estivesse, eu já falei, é fazer a rinha de político, bota esses políticos todos num ringue, dá uma faca pra cada um e vê quem sai vivo. Olha só. Não ia resolver problema do mesmo jeito. Aliás, nessa briga aí entre Carla Zambelli e Dória, eu acho que a Carla Zambelli ganha, hein? Não levo fé no Dória, não. E olha só. Não ia resolver problema do mesmo jeito. Mas político não resolve problema nenhum, né? Como vocês sabem, como eu expliquei no início do vídeo, na verdade eles roubaram esse dinheiro, eles atrapalharam todo mundo ao fazer esse conjunto habitacional, é que as pessoas não percebem isso, se elas veem só o conjunto habitacional chegando, elas não perceberam que aquele conjunto habitacional foi roubado delas, na verdade. Mas enfim. Ou seja, rinha de político não vai resolver nada. Mas imagina como seria legal, cara. Dá uma faca pra cada um, bota os dois ali, discute aí, decide aí quem tá certo. Quem sair vivo tá certo. Não ia resolver nada, mas ia ter um valor educacional muito bacana. Eu sou totalmente favorável à rinha de político. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.